Eu sou Pedro Marcum, eu sou hacker e um hacker, e é esse tipo de coisa que alguém sempre espreguiça. Um hacker é um curioso, um hacker é uma pessoa que entende tanto, ou quer entender tanto de um assunto, que ele é capaz de transformá-lo. Isso é um hacker de computador, ele entende tanto de computador que ele consegue acessar o seu computador sem precisar da senha, que ele consegue fazer o computador fazer o que ele quer. Tem hacker de todo tipo, tem hacker de gastronomia que consegue trabalhar. Enfim, meia dúzia de tomate, meia dúzia de pepino e, com isso, fazer uma coisa incrível e inacreditável que ninguém imaginou sendo possível. E tem os hackers da política, que são as pessoas que entendem tão profundamente da política que conseguem transformar e conseguem fazer a política trabalhar a nosso favor, ou contra nós. é isso. A minha história começa, mais ou menos, em outubro de 2009, no Transparência Hack Day, que foi um evento que a gente organizou lá na Casa de Cultura Digital, que é um espaço cultural na Barra Funda, e que juntou 120 pessoas interessadas em hackear a política. A gente fez uma chamada, mandou um e-mail e, de repente, tinham 120 moleques, jovens, velhos, gente de tudo quanto é tipo, interessado em entender, compreender a política para poder transformar. Quando a gente começou a organizar esse hack day, hoje em dia é moda, tipo, você chuta uma árvore e cai 15 hack day. Todo mundo está fazendo. Mas, quando a gente começou lá, não era tão fácil. E, na busca desse primeiro hack day, eu fui conversar com o Cláudio Abramo, que é o presidente da Transparência Brasil. Ele olhou para mim no meu olho e falou assim, você não vai conseguir fazer isso. O governo nunca vai abrir os dados, isso aí não tem menor cabimento, não é assim que funciona. Bom, esse monte de hack day hoje prova que é um pouco diferente. Depois de outubro de 2009, a gente fez, logo na sequência, um outro hack day em Brasília, convidado lá por o pessoal que estava organizando a Semana da Informação. E lá a gente conheceu o Cristiano Ferri. O Cristiano Ferri é um servidor público, que é o cara responsável por esse portal, e democracia na Câmara. E foi aí, nessa etapa, que começou uma história, que é a história que eu vou contar hoje, que é a história do Laboratório Hacker. Um laboratório que a gente conseguiu criar, finalmente, dentro do Congresso Nacional. No coração de Brasília tem hoje uma sala, um espaço, que é um espaço hacker. E como é que a gente fez para hackear esse Congresso? Devagarinho. O Cristiano chamou a gente para ir para Brasília, depois que a gente conheceu ele no Hack Day e ele falou, voltem aí, eu queria muito que vocês me ajudassem a construir esse site. Bom, muitos aqui conhecem, entendem como é que funciona a 8666 e o processo de contratação pública, que é um dos grandes entraves para tudo isso que a gente sonha. Não dava simplesmente para ir para lá e simplesmente fazer o site. Não tem como, você não consegue direcionar recurso, nem energia, nem tempo, nem nada. Enfim, aí, alguns meses depois, a gente subiu para lá para fazer uma palestra, fazer um seminário. Fizemos um seminário, foi uma das primeiras vezes que eu estava em Brasília, sobre dados abertos, sobre transparência. E uma coisa que me marcou nesse seminário, que foi muito divertido, é que no fundo da sala tinha um ex-deputado, que eu não sei o nome dele, enfim, eu só sei que ele tinha um sotaque nordestino carregado e ele viu aquela apresentação linda falando de dados abertos e falava para mim assim, olha, muito bonito isso aí, como é que ele fala? Muito bonito, bonito demais. Isso aí é muito bom, é bom para o povo. Mas, você tem que entender, você tem que entender que você está falando de democratizar o poder e político não quer saber de democratizar o poder. Então, você vai ter muita dificuldade para fazer isso aí que você está querendo, rapaz. E, de novo, eu olhei e falei, pô, massa, valeu pelo toque, mas acho que não, truco. Bom, a palestra foi legal, a gente conversou e foi super legal e tal, aplaudido, foi divertido. A negociação, por causa do portal, não deu em nada. Não deu em nada porque depois eu sentei para conversar com o Fé e ele falou, olha, não tem jeito, a gente não pode contratar você. O que a gente pode fazer é, tipo, R$ 8 mil, dispensa de licitação. Dá para fazer alguma coisa com isso? Eu falei, não. Dá para fazer em seis vezes, em juros? Ele falou, não, porque a dispensa de licitação, que é um dos métodos de contratação possíveis, você não pode ficar usando assim em parcelinha o tempo todo. O outro método de contratação possível é notória especialização, que a gente ainda não tinha. E, para ser sincero, até hoje eu não consegui fazer nada por notória especialização. Mas, enfim, é isso. A 8666 embarracou essa história, mas, independentemente do que aconteceu com essa e-democracia, a gente conheceu o Fé e continuou conversando e continuou construindo. E aí a gente voltou para Brasília, no Concege, que é um evento de software livre e governo eletrônico. E lá encontrei de novo o Fé e ele me apresentou o cara que era responsável pelos dados abertos na Câmara. Ou, pelo menos, eles diziam que era responsável pelos dados abertos na Câmara. Dados abertos são informações públicas publicadas de uma maneira que não somente você, cidadão, consiga olhar, não é só um PDF ou uma tabela que você fica lá camelando para entender, mas que o computador pode processar. E, quando o computador pode processar, você multiplica o poder do seu cérebro por um milhão e consegue trabalhar com centenas de milhares de números ou centenas de milhares de informações para extrair sentido dali. Bom, eu fui para lá, encontrei com esse cara que era responsável pelos dados da Câmara e ele falou, não, a gente tem isso aí sim. Basta que você escreva uma carta para o diretor de TI, ele vai te autorizar, coloca lá o seu nome entre os autorizados e você passa a poder acessar a informação. Eu falei, velho, você não entendeu nada. Isso não é informação aberta e pública. Isso aí é informação privilegiada, eu não quero isso. Não me interessa ter que pedir permissão para o seu diretor para que eu possa acessar a informação que é minha. E aí entra de novo um princípio legal da ética hacker, aquela que está lá por trás disso tudo e porque eu me denomino hacker, o que é que é? É muito melhor pedir perdão do que permissão. Bom, aí legal, conheci esse cara, dei um toque para ele que não era bem assim que a banda tocava, mas isso me abriu para essa história do Legislativo. E eu passei o ano de 2011 inteiro jogando esse jogo da vida do processo Legislativo. Esse aí é um aplicativo que eu desenvolvi, escrevendo um robozinho que acessa o site da Câmara e copia, extrai na marra as informações, porque eu não queria utilizar aquele canal privilegiado de informação. Então, eu estava usando o canal público para todo mundo, para mostrar que era possível, para problematizar e para falar, olha, se vocês abrirem as portas, vai facilitar muito a minha vida, eu vou poder fazer coisas muito mais legais. Bom, o jogo da vida do processo Legislativo tomou um tempão, entre outras coisas, porque o jogo que a gente estava jogando aquele ano especificamente é dessa lei aqui, que está tramitando nessa cobrinha, que é a lei de acesso à informação. Eu não vou entrar em detalhes nessa história, mas é uma história muito louca de como um grupo de jovens, esses mesmos jovens da Transparência Hacker, conseguiram escrever um pedaço de lei. Então, na lei de acesso à informação, tem pedaços dessa lei que quem escreveu fui eu, lá na minha casa, eu abri o Word e mudei pedaços da lei, e isso sempre me deixa meio louco. Mas, se vocês verem ali, não deve dar para ler, mas ela ficou parada 550 dias no Senado. Ué, parada não, tramitando, diriam alguns. Eu digo parada, porque desses 550, mais de 300 foi na comissão que o Collor estava, porque o Collor resolveu sentar em cima. E por que eu estou falando isso? Porque isso só foi possível para mim compreender a partir do momento que eu comecei a brincar com essas coisas assim. Quando eu parei de ter um entendimento muito superficial dessas coisas, que é o que chega para a gente, por exemplo, pela imprensa, na maioria das vezes, comissão, tal aprova tal projeto de lei. Tá, mas o que isso significa? Isso não quer dizer nada. Ou pode significar muita coisa. E eu estava nesse processo de aprender, conhecer e entender mais a fundo essa história. Ficamos aí, em 2011, trabalhando nisso aí. No final do ano, a gente conseguiu. A lei foi aprovada. E a gente tem hoje a lei de acesso à informação aí, que é uma mudança radical na forma como a gente entende o direito do cidadão de acessar a informação pública. Puta, foi incrível isso aí. Bom, logo depois disso, por causa dessa lei, a Câmara finalmente abriu os dados. Então, finalmente, caiu aquela requisição, você não precisava mais. Tá aí um e-mail na comunidade. A Transparencia Racker se organiza por uma lista de discussão. Então, eu fiz questão de botar uma foto aí dos e-mails, porque esse espaço, que é um espaço público, é o nosso grande fórum de debates. E essa é uma servidora pública entrando para dar um recado. Alô, galera, vencemos. Bom, por conta disso, eu fui parar em Brasília de novo e tal, e fui lá no Beirute. O Beirute é um restaurante árabe, que foi a Brasília, provavelmente já foi nele, ele é famoso, lá tem nas duas asas. E encontrei lá com o Cristiano Ferri de novo e com o João Holanda, que é do Senado. E a gente começou a maquinar, a matutar um hack day dentro do Congresso Nacional, vamos fazer aqui dentro. E, puta, naquela história, vai ser muito legal, vamos fazer, o Congresso vai rolar, puta, vamos fazer os dois ao mesmo tempo. Difícil, o Senado é muito mais duro, muito mais chato que a Câmara de trabalhar, mas estávamos tentando esse esforço aí. E, antes de seguir, eu só queria fazer uma constatação pública, que isso é uma merda. Não façam isso, porque isso não é conversa pública, isso não é transparência. Toda vez que você se encontra com um servidor público ou um vereador ou qualquer coisa do gênero para conversar em um boteco que não tenha ampla publicidade e não seja um espaço de diálogo público, você está fazendo do jeito errado, da velha forma de fazer política e isso não é bom. Isso tanto não é bom que não deu em nada e a gente não conseguiu fazer o hackathon nesse momento aí. Bom, volta a fita, aquilo lá não deu em nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava trabalhando aqui, também, em São Paulo, na Câmara Municipal. E essa história, eu vou ter que apressar ela um pouco, mas ela é mais ou menos assim. O Tom Zanella, que hoje é presidente da OCA-FN Brasil, na época adotava vereadores e ele tinha adotado o Floriano Pêsaro. Ele estava lá com o Floriano Pêsaro e ele começou uma coisa muito louca, que é muito mais do que simplesmente vigiar e acompanhar o trabalho do vereador. ele foi trabalhar no gabinete do Pêsaro. Ele entrou junto, chegou junto e começou a trabalhar junto. E o Tom, que sempre foi adepto dos dados abertos, falou, Floriano, vamos colocar esse negócio de dados abertos na Câmara. Beleza, o Floriano topou, convidou a gente da Transparência RAC, a gente fez uma reunião, escrevemos junto um projeto de lei, publicamos esse projeto de lei. Tudo muito bonito, tudo muito legal, a gente tinha tido a experiência federal. Bom, aí aconteceu o seguinte, o Tião Farias, que era um outro vereador, falou assim, mas eu já tinha escrito antes um projeto de lei de dados abertos. Eu não sabia. Ele disse, não, mas você tem que apoiar a gente. E o Floriano falava, não, mas você tem que apoiar a gente. E eu falava, gente, não quero apoiar ninguém não, eu quero apoiar dados abertos. Não estou muito preocupado com quem vai assinar embaixo do projeto de lei, isso aí é um problema de vocês. O meu é ter mais dados abertos. Então, vocês falam o seguinte, vocês se resolvam e depois vocês me chamam aqui, a gente faz isso junto, a gente auxilia todo mundo. Nisso apareceu o Pólice, que era presidente da Câmara na época, falou, gente, está muita confusão isso aqui, isso aí não precisa ser lei, vamos fazer um decreto, um ato da mesa. Aí juntou tudo, fez ali um cambalacho, publicou um ato da mesa e em 15 dias a gente tinha dados abertos na Câmara Municipal. Isso foi muito radical, foi muito louco. porque é isso, provou que é possível e que não tem desculpinha nesse negócio aí. Bom, por conta disso aí a gente começou a puxar de novo a história do Hackathon e conseguimos viabilizar aqui o Hackathon. foi incrível, foi arrepiante ter um Hack Day dentro desse plenário, foi muito, muito legal. Ele abriu meia-noite, então, na verdade, estava meio vazio, uma galera saiu para jantar e nunca mais voltou. Mas quem estava aqui viu e foi muito, muito legal você ter, tipo, três da manhã, uma servidora pública, junto com um moleque de 16 anos, olhando para uma tela de computador com um monte de bits, tentando entender do que diabo se tratava aquela determinada manobra legislativa. Isso não é uma cena hipotética, isso é uma cena real. Eu vi, eu vi. Eu estava aqui quando esse moleque de 16 anos estava com uma tabela de SQL falando assim, olha, mas o que está acontecendo aqui? Isso não faz sentido. Ela, ah, é mesmo, não faz sentido. Foi ali que eu entendi qual é a real potência dos Hack Days, dos Hackatons e qual é a potência real desses encontros. Quando você cria esse espaço de troca real, de troca sincera entre os diferentes atores desse processo, quando a gente tira aquele balcão, fulano não está mais do outro lado do balcão, a gente está junto, a gente começa a pensar e fazer política de uma outra maneira. Bom, aí eu passei um ano inteiro viajando com o ônibus hacker, que é um outro projeto que não vai dar tempo de contar mesmo, mas uma das coisas legais que a gente fez aí foi uma oficina de como fazer um projeto de lei com crianças de 11 anos. Então, numa escola pública, juntei, a gente escreveu junto um projeto de lei, numa cartolina grandona, aí eles pegaram isso, levaram na Câmara, protocolaram e estão tentando transformar em uma lei de iniciativa popular. Tudo histórias que o futuro ainda é incerto. Bom, aí a Câmara Federal correu atrás do prejuízo, mudou o presidente e o Cristiano me chamou e falou, vamos fazer um Hackatons aqui? Falei, massa. Ele, você quer trabalhar nisso aqui? Falei, tem dinheiro? Ele falou, não. Falei, então não quero. Prefiro me divertir do que ficar aí com um monte de responsa sem muita saída para isso. Rolou o Hackatons lá, também foi incrível, foi surreal e foi de novo esse momento de, cara, que incrível, a gente tem que fazer mais disso, mais, mais, mais. A gente precisa de mais espaço. Não pode ser o baile, saca? Não pode ser uma efeméride uma vez por ano. Isso tem que ser um espaço permanente de troca. E no meio dessa Hackatons aconteceu uma coisa muito louca. tinha armado umas palestras com gente da casa, diretor de TI, assessor legislativo, o presidente. E uma coisa muito legal que a Daniela, que estava organizando isso, fez foi, não vai ter palestra em sala separada, você vai palestrar enquanto a galera estiver trabalhando. E isso já criou esse ambiente informal. Bom, o presidente foi lá e quando o presidente estava lá apresentando, falando, ó, muito obrigado por estarem aqui, todo mundo, que lindo, ainda bem que vocês vieram, não sei o quê, o Cristiano chegou para mim e falou, ó, agora é a hora de vocês pedirem o que vocês quiserem. Falei, massa. Então, vamos lá, né? Abriu a brecha. Presidente, o lance é o seguinte. Isso aqui é muito legal. Pô, eu, que organizo isso desde 2009, sei como isso é muito legal. Você que está aprendendo agora. Agora, não dá para ser uma efeméride, não dá para ser um regime de exceção. Aí pegou, né? Falei de regime de exceção, o cara ficou louco. Aí ele falou assim, ó, não, eu nunca fui a favor de regime de exceção. Vamos fazer um laboratório hacker. Ok, fechou. Massa. É isso, né? É assim que a gente faz. E aí tem uma coisa que eu aprendi nessas várias vezes, que é o seguinte, para você ter, de fato, novas políticas, novas coisas acontecendo dentro do poder público, você precisa de dois fatores. Um, alguém com a caneta que tope bancar. Mas, em outro lugar, que é muito importante, você precisa ter uma galera, servidores que estão dispostos a pegar a bucha para fazer, a carregar o piano. E aí o Cristiano e a sua equipe carregaram esse piano. A gente montou o laboratório hacker, fizemos lá a inauguração, todo mundo assinou. E, na verdade, a história meio que termina aí, lá para Brasília. Eu não sei o que vai acontecer com esse laboratório hacker. É uma história com começo e meio, não sei para onde ela vai, não sei o que vai acontecer com isso. Talvez eu possa voltar daqui a um ano e contar que se transformou num grande caso de transformação da política nacional. Talvez não, mas alguma coisa já mudou. Tem uma cultura que se quebrou ali, que seja a cultura da experimentação do erro e do risco. Que seja, vamos tentar fazer algo que pode não dar certo, que é algo que é extremamente avesso à nossa forma de fazer política, apesar de a gente errar o tempo todo. E aqui, só para deixar uma palhinha dos próximos passos, porque a gente fica fazendo esse pinga-pinga Brasília-São Paulo. Essa reunião foi a semana passada, aqui na casa. Eu passei um ano tentando falar com o Zé Américo depois que o Poli se saiu. Não deu certo, não consegui. Aí, graças ao Ricardo Yang, que conseguiu sentar com ele e explicar, ó, é isso aqui que esses moleques estão fazendo. O Zé Américo me recebeu e falou assim, olha, puta, mas não devia ser tão difícil falar comigo. Pois é, né? Eu concordo com você. Mas tudo bem, está perdoado. Eu entendo que isso são vícios da velha política. Isso são vícios de uma lógica de partido e de uma lógica de time de futebol que é, ah, não, mas você veio do outro time, você não pode jogar aqui. Gente, que time? O time é todo mundo. Não tem essa, não. É futebol de várzea. Bom, conseguimos. Águas passadas, tá? Zé Américo deu o sinal verde total, está apoiando total essas iniciativas e falou, vamos fazer um Hack Day, vamos fazer um laboratório hacker, vamos fazer transparência, vamos retomar o projeto de dados abertos. Era tudo o que eu queria. Então, aí. Então, temos aí um ano ainda, tem eleição, vai ser treta, vai ser tudo bem, para a gente conseguir construir novos espaços e novas maneiras de fazer política. Eu sei que essa é uma história meio de processo, que não tem um grande final feliz, mas tudo bem, democracia é processo, democracia não tem ponto final. Obrigado. Obrigado. Obrigado.